Olá pessoal bem-vindos ao canal Betante Santana hoje eu vou desenvolver um bolsinho gente que a gente pode colocar nos nossos flipbooks caderninhos e onde mais a gente desejar até mesmo nos albinos de scrapbook então a gente vai precisar de uma tira de papel de scrap esse daqui é de 180 gramas é mas no comprimento de 27 e altura 13 tá mostrar aqui né porque não sei se vai dar para pegar aqui gente vinte e sete e por 13 tá E aí a gente vai desenvolver todo o bolsinho nesse papel aqui é o seguinte esse bolsinho ele é um bolsinho para caber coisas assim quando a gente manda muitos papeizinhos e e fica um pautinho no caso então ele vai ter tipo uma sanfoninha para poder caber bastante coisa dentro dele né geralmente a gente pega o papel assim passa cola né e cola lá e fica muito apertadinho então nesse caso aqui eu vou fazer uma sanfoninha para poder caber mais material dentro então a gente vai começar a gente vai começar colocando ele ou vincando com a régua e um boleadorzinho esse no caso é boleadorzinho de unha é pode ser com a tampinha da caneta algo uma caneta sem a carga para você poder aí está fazendo os vincos tá aqui no caso eu vou fazer na no comprimento do papel no eu vou fazer o comprimento todinho eu vou fazer um eu esqueci o nome é bom né gente ai meu pai do céu ouvindo vou fazer o vinco nessa nesse comprimento todinho de três centímetros então vou pegar aqui aqui na minha e já vem aqui ó no três centímetros e vou fazer ouvir tá feito esse vinco aqui de três centímetros no comprimento tá gente ó mostrar aqui no fundo que acho que fica melhor para e três centímetros aqui no comprimento todinho da do papelzinho feito isso a gente vai virar aqui ó e na altura a gente vai vincar novamente aí a gente vai vincar a quatro centímetros e meio tá então vem aqui aqui no quatro centímetros e meio e vou fazer um vinco aqui e desse quatro e meio gente eu tenho que dividir em três então vou dividir em um e meio aqui e aí é que mais um e-mail então eu peguei desses quatro e meio eu dividir aqui ó e fiz mais três vincos de um e-mail cada um não no outro lado vou fazer a mesma coisa é quatro e meio já vou vincar aqui nos quatro e para não perder meus quatro e meio aqui ó e depois eu vinco em um e-mail mais um e-mail então aqui eu tenho mais a cada um de um e-mail tá tanto desse lado quanto desse lado e a parte aqui de cima feito isso já estamos com os nossos vincos todinho feito a gente vai recortar e essa parte aqui ó e aqui a gente tem aquele vinco aqui ó e na no comprimento todinho do papel esse lado acho que dá para ver melhor aqui o vinco né ó tá vendo vinco essa parte aqui gente ó a gente vai recortar tá tanto na altura quanto no comprimento aqui e aí a gente vira aqui de ladinho para poder e aqui e a gente vai tirar essa parte e vai tirar essa parte aqui também ó aí e aí o rio aí eu fico assim ó e os nossos vincos prontinhos é mais fácil para a gente virar Virou, aqui a gente tem três vincos, não esquece, nessa partezinha aqui, ó, a gente vai vincar os três vincosinhos aqui, ó, tá? Que vai ficar assim, ó, uma sanfoninha pititica. Aqui é a mesma coisa, vamos virar aqui, virar aqui e virar aqui. Se ficar assim, gente, não tem problema, porque ele vai ficar colado na parte de dentro e não vai interferir na hora de você colocar aqui, porque aqui que vai ser o espaço. Isso daqui, ele vai ficar grudado na sua folhinha lá, então, não vai dar muito ruim, não, tá? Porque essa parte aqui que vai guardar os seus materiais. Aí, você vem aqui, ó, coloca essa daqui por cima, né? Você já pode fazer até a colagem aqui dessa parte aqui, ó. Na colagem dessa parte aqui também, no caso. Feito isso, você pode virar aqui, ó, fechou aqui e colou. Espera um pouquinho, né? Que não é uma cola instantânea, né? Feito isso, o bolsinho aqui já tá pronto. Você vai colar na sua, no seu flipbook, no seu diário, onde você bem entender, ó, e você vai ter um espaço bem legal aí pra tá colocando bastante coisinhas dentro, tá? Então, essa é a ideia da vez. Eu agradeço a presença de todos e por assistirem ao vídeo até o final. Beijo, Joquinhas, e até o nosso próximo vídeo.